Diretamente dos barrancos, barracos, malocas, beiradas e ladeiras O vento que sopra, que espalha poeira Que joga você, caboclo, cabocla pra perto da beira Aquela emura de gafó nascido em águas mansas Procurando carimbado lá pra aquelas bandas Dona Amália me viu subindo a ladeira De pele cinza, descalço, fazendo careta São tempos bons que se foram nas quebradas Eu já não vejo os botecos sem calçada No campo minha vida é joia rara Lá, não é pelourinho, é Santa Bárbara Pelo boteco do seu coca, de já uma dona vadoca Que nunca fechou as portas pra quem gosta de brincar Debaixo de piqueira, de guerra, de baladeira Do toque da latinha queimada, rouba a bandeira E são tempos bons que se foram nas quebradas Eu já não vejo a velha rapaziada Mucambo minha vida é joia rara Lá, não é pelourinho, é Santa Bárbara Eu sou matuto já nascido no Mucambo conhecido Descendente dos muros, povo de muita bravura Acostumado com a quentura e com a duma e desse sol Na labuta do dia a dia, na peleja, na alegria Lava o rosto em águas limpas e arma a rede no paiol Balança, rede, balança, deixa a rede balançar Deixa o menino dormir, deixa o menino sonhar Lavei o rosto em olhos d'água, em cacimba rasa Deixei a voz sobreviver nesse som que passa Rabisquei, cisquei o tom dos quintais da mata Devolve o som dos arigóis, aqui é nós quem fala Tio Santa na mira, minha arapuca tá armada Pra nós tu é minhoca, que galinha come cata Bianchi por aqui, tomba crivado com flecha de prata Vai ter que aprender a respeitar as caras Volto velho é nóis que zoa, é piração de casa Na travessia do madeira, moleca danada Caboquim de pulso forte, pulou de facada Não tem birra, nem agarra ou canoa fundada E de mansinho eu vou de boa nesse som da mata E nesse som da mata Brasil patria amada, viens soldados da quebrada O uniforme é calça larga, bermudão, chinelo De dedo, pé no chão, não importa a cor, não importa a origem É uma farofa da periferia que resiste Então se ligue, pratique, se conscientize, revire Se sou mais um cidadão que resiste A circunstância me impôs, um jeito diferente pra pensar O sistema me forrou, mas eu aprendi a voar Você me vê de lenço, fica com medo, besteira Não quero suas joias, nem sua carteira Quero muito mais, muito mais além Quero te fazer refém da batida O som que abala suas correntes Sanguíno sou VW, mano, vai vendo Aquele que você critica, então escuta Não tenho sangue teu, nem te devo nada Em boca fechada, não entra mosquito Língua solta, vai pra bala, se acaba e vira pó Então fica nas calçadas que dá dó É, vi, fa, sola Agora vou brudar na tua sola Você é a lana que te atola Um pequeno garapé que te afoga Vai se arrepender e vai ser tarde Sou como um raio quando bate uma árvore Um beco sem saída Canto o som das matas, matas, canta o som Canto o som das matas, faz um ré, faz um dó Canto o som das matas, matas, canta o som Canto o som das matas, as peradas liga pó Canto o som das matas, matas, santa o som Canto o som das matas, faz um ré, faz um dó Canto o som das matas, matas, santa o som Canto o som das matas, das beiradas, briga a pó Canto o som das matas, das beiradas, briga a pó Canto o som das matas, das beiradas, briga a pó